Copos vazios sem ser morrido A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado, só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço, nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu peito que chama, chama Sai a dor que me arrua, me arrua da paz Palavras vazias, pedaço de amor, só tem tua mão Tua falta fazer o que você sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem trá-los Meu peito que chora, chora, chora A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz E não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado, só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço, nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu peito que chama, chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz Palavras vazias, pedaço de amor, só tem tua mão Tua falta fazer com a dor que me arraia a paz Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra entrar, só tem tua mão Meu peito que chama, 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 chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia, me arraia a paz Além de ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo sobras da falta que faz E não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Traz meu peito que chama, chama Será a dor que me arrua, me arrua da paz Palavras vazias, pedaço de amor, sou te eito amor Tua falta fazer com cê sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Traz meu peito que chama, chama A dor que me arrua, me arrua da paz A dor que me arrua, me arrua da paz A dor que me arrua da paz Pois vazia sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo Sobras da falta que faz E não volta mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só terem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Cala, meu peito que chama, chama Sai, a dor que me arraia, me arraia A paz, ai, ai, ai Palavras vazias, pedaço de amor Soltei tua mão Tua falta fazer com o céu sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem traro Sai, meu peito que chama, sai, sai A dor que me arraia, me arraia a paz Sai, meu peito que chama, sai, sai Amém Copos vazios sem ser ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo Sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Pra de volta, meu amanhã Traz de volta, meu amanhã Traz de volta, meu peito que chama, chama A dor que me arraia, me arraia, me arraia, paz Palavras vazias, pedaço de amor Só tem tua mão Tua falta faz é que você sabe Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra usar Meu peito que chama, 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 chama A dor que me arraia, me arraia, me arraia, paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia, paz A dor que me arraia, me arraia, me arraia, me arraia, paz Reciam? A dor que me arraia, me arraia, me arraia, me arraia, me arraia, me arraia, paz De volta, meu amanhã Tragede 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 Amém. 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 Copos vazios, silêncio e ruído A casa é grande demais, vazia demais Comigo Sobras da falta que faz que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só terem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Comigo Sobras Amém. 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 A paz Palavras vazias, pedaço de amor, soltei tua mão Tua falta fazer o que você sabe Repata comigo essa dor da saudade Saudade não tem pra não usar Meu peito que chama, chama, chama A dor que me arraia, me arraia a paz A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz Comigo sobras da falta que faz Que não volto mais Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só tem um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu amanhã Traz de volta Meu peito que chama, chama Sai A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz A dor que me arraia a paz Uma mãe Feira Vou te dar E aí A dor que me arraia a paz Já me arraia a paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL